Quando eu tinha 15 anos É o prazer melhor que eu tenho É ver um boi na ribada É o prazer melhor que eu tenho É ver um boi na ribada Eu me enterei 20 anos Meu pai me deu liberdade Vai cumprir o seu destino Se tiver capacidade Tome cuidado na vida E não use malandragem Tenha fé na padroeira Cuidado com boi selvagem Tenha fé na padroeira Cuidado com boi selvagem Amanhã eu vou me embora Meus irmãos me dê licença Vou despedir de vocês Do meu pai eu quero a benção Eu vou lá pra Mato Grosso Nunca tem muita ponteixa Vou lutar com o pantaneiro É com o bicho que me enfrenta Vou lutar com o pantaneiro É com o bicho que me enfrenta Cheguei lá em Mato Grosso Na casa de um fazendeiro Eu logo fiquei magoado Por ser pobre sem dinheiro Lá eu vi uma trigueira Meu peito ficou vazio Ela me falou sorrindo Eu logo fiquei boi selvagem Depois de boiadeiro